Música Você produtor rural já imaginou colher 100 sacas de sódio por hectare ou mais? Então o portal AgroLink veio até Foz do Iguaçu para acompanhar a segunda cerimônia de premiação do programa Pim da Singenta Onde produtores da região sul do Brasil colheram safras recordes. Acompanhe a programação aqui no portal AgroLink Com o objetivo de alcançar novos patamares de produtividade, quase 3 mil produtores do sul do Brasil se inscreveram no programa Pim Produtividade Integrada da Singenta e obtiveram números expressivos a partir da aplicação de soluções integradas da multinacional Nas culturas de soja, milho, incluindo silagem e trigo na última safra A plataforma que reúne soluções para o cultivo destes grãos é embasada em três pilares Tecnologia, serviços e relacionamento O rendimento médio de produtores que aderiram ao Pim na última safra chegou até 110% a mais em municípios da região sul do país Em comparação com a média nacional, segundo dados do IBGE Em evento realizado neste final de semana em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná A Singenta divulgou o resultado de algumas das melhores lavouras da segunda edição do Pim Em entrevista ao portal AgroLink, o diretor da unidade sul da Singenta, João Paulo Zampieri, detalhou as ações do programa Estamos aqui muito felizes, nessa noite bonita, para premiar os campeões de produtividade Pim É um programa nosso voltado para a excelência em produtividade de soja, milho, grão, milho, silagem e trigo É uma seletiva que nós fizemos nos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina Agora, Zampieri, os produtores, eles destacam o acompanhamento da Singenta junto à produção no campo Como um dos fatores determinantes para estes números recordes Este é o grande diferencial da multinacional? Boa pergunta, Lucas Na verdade, eu tenho que agradecer também às cooperativas, aos distribuidores que estão presentes É um grupo muito grande de técnicos que participa dessa jornada E, de fato, nós chegamos à conclusão que hoje existe tecnologia para grandes produtividades Por exemplo, 100 sacas por hectare em soja, 100 sacas em trigo Mas essa tecnologia só é viável se tiver alguém que a leve Por isso é imperativo e por isso é muito importante a presença dos técnicos levando a assistência técnica até o campo Zampieri, por isso eu lhe pergunto Hoje, colher 100 sacas por hectare ou mais, é viável? É viável, é possível Nessa noite nós teremos vários produtores aqui sendo premiados com produtividades parecidas como essa E nós estamos buscando elevar a média ano após ano Vale a pena lembrar que a Singenta tem um plano de agricultura sustentável Esse plano encabeça todo o nosso projeto E juntos o Brasil inteiro está trabalhando nessa jornada para aumentar a produtividade do produtor São ações como essas que fazem hoje o diferencial no setor primário brasileiro? São! Veja bem, Lucas, eu tenho uma informação que se o agricultor paranaense aumentasse só em soja 5 sacas por hectare, o Paraná colheria 1 bilhão de reais a mais O nosso projeto, por exemplo, no ano passado, que envolveu as quatro culturas com 2.700 produtores Deu só de incremento 500 milhões de reais no bolso do produtor Imagina isso em caminhões, nas estradas, empresas, empresas que recebem grãos Todos os setores envolvidos, quanto dinheiro que envolve a economia poderia ajudar? Imagine todos os produtores aumentando a produtividade Produtor de trigo no interior gaúcho, Dirceu Roberto da Láqua, destacou o trabalho realizado no PIN Ao frisar que a produtividade aumentou em 25 sacas a mais de trigo do que no restante da propriedade dele Esse projeto é um projeto que vem trazer soluções integradas Para todos os produtores rurais, em todos os níveis Seja produtor de milho, seja produtor de soja, seja produtor de silagem Especialmente produtor de trigo Exatamente num momento em que as dificuldades aumentam Então surge esse projeto da Singenta Em conjunto com as distribuidoras De aproximação e de integração Entre o fornecedor do portfólio de produtos E o produtor rural, que é quem necessita deles Com o aconselhamento e com o aporte tecnológico O aporte técnico o suficiente, necessário Para que se possa utilizar adequadamente esse tipo de produtos De modo que se consegue hoje E isso é possível Através de potenciais de produtividade Que se tenha alcançado Produzir muito mais do que se produzia antigamente Em clima de festa, durante a cerimônia Os produtores ainda foram agraciados com um jantar especial A lista completa dos vencedores Pode ser conferida no site do AgroLink A terceira edição do Pim da Singenta Vai ocorrer em 2017 no estado da Bahia A terceira edição do Pim da Singenta A terceira edição do Pim da Singenta